E a autoestima, obviamente, repetindo, tem tudo a ver com a nossa aparência, mas hoje eu vou falar de como essa ligação é mais profunda também do que a gente imagina. A nossa aparência com a nossa autoestima. Então, o rosto, na verdade, segundo a medicina chinesa, ele mostra tudo. Tudo que está funcionando dentro do nosso corpo e o que não está. Por exemplo, o exemplo que eu gosto de usar, entregando a idade de novo, é do Tim Maia. Quem não lembra daquele cantor famoso, Tim Maia? Ele faleceu de complicações gastrointestinais. E ele tinha uma mancha, né? Uma mancha no rosto. E, aqui desse lado aqui, segundo a medicina chinesa, nós temos pontos aqui, lá da acupuntura, que são relativos a todo o sistema gastrointestinal. Então, está tudo relacionado à saúde dos nossos órgãos, com a aparência, não só no rosto, mas também tem sinais nas palmas das mãos, nos pés e no pavilhão auricular e no nosso crânio. Beleza. Então, quer dizer que se eu não tiver saúde e não vou estar bonito? Sim. Quer dizer. E, de novo, tem um monte de gente podre, fisicamente podre, que faz procedimentos estéticos e que fica lindo. E aí, você não consegue nem ver se a pessoa está pálida, doente, porque não dá, né? Está tão mexida, né? Tem gente que faz tatuagem no olho, para ficar branco, né? O branco do olho. Eu fiquei chocada com isso. Cara, eu conheci uma pessoa. E aí, o médico não consegue ver se a pessoa está doente. Por exemplo, se a pessoa tiver uma hepatite, não vai ficar amarelo. Aparece, né? A gente está se distanciando da nossa humanidade, né? Vocês percebem como está ruim? Em todos os sentidos. Está dando ruim, né? Está dando ruim? Está dando ruim. Então, como eu ia dizendo, a gente tem uma ligação muito mais profunda. Esse lance da autoestima lá, da menininha, que às vezes é feinha para os padrões da sociedade, mas começa a namorar e começa a elevar a sua autoestima e parece mais bonita, isso é muito louco. Muito louco porque isso não é só uma sensação, é fisiológico. É doido isso. É um negócio chamado neurônios espelho. A gente tem isso aí dentro da gente. E aí eu olho para o outro e eu sou capaz de... Eu vou usar uma palavra que a gente... Ela é perigosa porque o povo leva o outro lado, mas a gente tem uma energia. Não uma energia cósmica, o negócio do outro planeta. Não é místico, né? Não é místico. Mas é aquele lance de, por exemplo, cheguei num lugar, olhei para uma pessoa e falei, ah, gostei dela. Sem falar nada. A gente sente isso, todo mundo sente, né? Ou o contrário. Cheguei, putz, olhei para a pessoa... Não deu. Não desce. Como? Da onde vem isso? Vem de uma comunicação wireless que a gente tem. Isso é fisiológico. A gente, inclusive, tem um instituto americano chamado HeartMatch. Heart de coração e match de matemática, né? E ele mede... Começaram a medir magnetismo emitido pela nossa atividade celular. E segundo eles, e eu também acho isso, a gente deve ter uma codificação e decodificação dessa mensagem para que essas sensações sejam possíveis. Porque da onde vem isso? Isso não pode ser místico, né? Tem que haver uma explicação fisiológica para isso. Ok. A sensação existe. Todo mundo sente. Não dá para falar que não tem, né? Não, existe. Todo mundo sente isso, né? Existe muito. E é nessa sensação que eu tenho do outro que eu tenho uma impressão, uma comunicação não verbal que eu sou capaz de sentir se aquela pessoa está situada na realidade ou não, se ela tem autoestima ou não, se ela confia em si ou não. Tanto por essa questão que eu comentei agora, quanto pelos sinais que a pessoa dá por uma linguagem não verbal, para onde ela olha, como que ela se comporta, enfim, são vários sinais, né? E a beleza artificial não vai corrigir isso. De jeito nenhum. Por isso que a gente sugere que, sim, as pessoas caprichem na beleza. Porque é muito importante. A beleza é um valor muito grande. A gente é guiado pela beleza. Nós somos animais que instintivamente procuramos a beleza em tudo. Você vai procurar uma maçã para comer, você vai dar uma bonita. É assim. E também, para o lado de dentro, a gente tem que estar bem. E essa beleza que vem de dentro, ela chama autoestima. Quando exteriorizada, ela chama auto... Quer dizer, quando exteriorizada, de acordo com o meu conceito, ela chama autoimagem. O que eu vejo de mim. E as pessoas estão com a autoimagem toda deturpada, com procedimentos estéticos errados. Detona mais ainda. Apesar de... Bela, bonita, né? E autoestima, então, ninguém nem sabe o que é. Tchau. Tchau.